Olá, que alegria ter você aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre um tema que transforma realidades e faz o mundo girar com mais empatia. A responsabilidade social. Quando empresas, instituições e cidadãos se unem pelo bem comum, é possível criar um futuro melhor para todos. E sobre isso, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina sabe bem. A responsabilidade social da Fiesc é composta por sete programas que promovem o bem-estar social, a sustentabilidade e o desenvolvimento comunitário em Santa Catarina. Fique com a gente e inspire-se! Nossa convidada é a Simone Brandão, interlocutora Fiesc de Responsabilidade Social na região norte-nordeste de Santa Catarina. Simone, bem-vinda! Muito obrigada, Michele, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da responsabilidade social da Fiesc. E é sempre muito interessante e inspirador falar sobre esse tema, né? Responsabilidade social. Um termo que ganhou força lá na Primeira Guerra Mundial, quando a indústria e a comunidade se uniram na reconstrução dos países. E essa união fez toda a diferença e acaba refletindo até hoje, né? Isso aí, é muito importante esse tema. E agora, principalmente, né? Porque nós estamos na onda ESG, então nós estamos com as três letras muito intrínsecas na responsabilidade social da Fiesc. Simone, qual seria o significado, então, dessas três letras? ESG é uma sigla em inglês, né? O E é de sustentabilidade, o S de social e o G de governança corporativa. É adotar uma postura, digamos, positiva em relação à sociedade e tudo que envolve ela, né? Isso aí. Nós estamos trabalhando, a gente fala aqui que nós somos a responsabilidade social, só que a questão da sustentabilidade, ela é muito forte. E quando nós lidamos no ESG, a governança corporativa faz com que esse elo das três letras, ela os una, né? Quando nós estamos trabalhando o ESG, as três letras, elas precisam estar intrínsecas em todo esse processo. Então, a responsabilidade social da Fiesc, ela faz esse elo com a indústria e com a comunidade para essa transformação social. Interessante que vocês não têm só um projeto, não, né? Vocês têm sete programas, né? Dedicados a promover o bem em Santa Catarina, inclusive uma gerência de responsabilidade social, né? Na Fiesc. Isso mesmo. Nós somos uma gerência de responsabilidade social dentro da Fiesc hoje e os sete programas, eles são alinhados para que todos eles atendam essa transformação social. Nós pensamos em Santa Catarina como um todo, por isso que os nossos programas estão aliados à responsabilidade social e essa grande sigla ESG. A gente nem teria tempo para falar de todos, a gente vai dedicar um pouquinho mais de atenção hoje para um que ele é referência, inclusive a gente está falando contigo direto aí de Joinville, porque aí tem um potencial muito grande desse projeto que vocês realizam, que é o programa Eu Voluntário, que foi criado em 2012, né? Conta mais para a gente. Isso. O programa Eu Voluntário da Fiesc, ele funciona em todo o estado de Santa Catarina. Realmente, aqui é a Regional Norte e Nordeste, nós temos um grande destaque. Estadualmente, o programa Eu Voluntário, até agosto, foram 2.700 horas. Só em Joinville, foram 1.910 horas. Nós temos um espaço aqui de voluntariado, onde essas pessoas vêm até aqui. A gente até brinca, né? Porque eles falam assim, a gente vem para se distrair e também fazer o bem. E as pessoas são muito gratas por ter um espaço e por ter a oportunidade por voluntar e amar. Aí eles até falam, eles não voluntariam, eles voluntariamam. É o voluntariamar. É um novo verbo que foi criado aqui, inclusive, por eles. Eu adorei. Não havia escutado ainda, vou começar a usar. Isso aí. Simone, então, essa plataforma, o Eu Voluntário, ela é uma plataforma, na verdade, que conecta cidadãos dispostos, então, a ajudar as entidades que, de alguma forma ou outra, abriram as portas ali e sinalizam que estão precisando desses voluntários, de doações, de mão de obra, enfim, né? Isso aí. Nós temos a plataforma Eu Voluntário Fiesc, então, a pessoa pode entrar no Google, digitar Eu Voluntário Fiesc, vai abrir a plataforma. Se é uma entidade, ela vai fazer o cadastro da entidade e ali ela pode solicitar doações, então, todo o Estado de Santa Catarina, ela pode solicitar doações ou pode solicitar voluntários para trabalhar em suas ações. A gente vê transformação, né? Quando a gente fala sobre responsabilidade social, né? Ela transforma vidas, comunidades e realidades, né? E dentro desse programa de vocês, a gente tem que falar, então, sobre essas vertentes, esses braços que se abriram aí através do Eu Voluntário, que é o programa Lacres do Bem. Vamos contar como funciona? Isso aí. O Lacres do Bem, ele nasceu em 2021, uma vontade que nós tínhamos de trocar os lacres por cadeiras de rodas. Então, em 2021 e 2022, nossa regional, humildemente, conseguiu uma cadeira de rodas. Então, essa cadeira foi entregue a um jovem que hoje é o nosso, a gente diz que é o nosso garoto propaganda, um jovem de 23 anos que sofreu um acidente de trânsito, ele foi atropelado por uma jovem de 15 anos e ele perdeu a perna esquerda, teve a perna esquerda amputada nesse acidente. O Vitor, hoje, ele faz essa propaganda pra gente, ele se tornou nosso voluntário, ele, inclusive, ele vem pra cá, ele usa o termo, eu vou pro SESI pra encher o saco, ele enche as naninhas, enche os travesseiros, e isso foi no início de 2023. A nossa primeira cadeira de rodas veio em 2022, no final de 2022, e no início de 2023, nós entregamos essa primeira cadeira ao Vitor. 2023, 2024, nós tivemos um boom na nossa coleta de lacres, cada 100 quilos de lacres, nós produzimos, nós trocamos por uma cadeira de rodas. Nós entregamos duas cadeiras esse ano pro Emosc e cinco cadeiras pro Hospital São José, aqui de Joinville. Aí muitas pessoas podem perguntar por que o Hospital São José, né? O Hospital São José atende mais de 15 mil pessoas, são mais de 15 mil pacientes mês. A área de acidente de trânsito, que é a traumatologia, ela é muito forte aqui, a maior parte dos atendimentos é na Traumato, e também atende a Oncologia, e o Hospital São José é referência em AVC, aqui no estado de Santa Catarina. Então a gente tem um carinho muito grande, por todo o trabalho que eles fazem, e ele atende toda a nossa regional, porque nós estamos aqui na Regional Norte e Nordeste. Então ele é o hospital centralizado, ele atende todas essas cidades que compõem a nossa regional. E olha que incrível essa tua fala, né? Porque a gente começa aqui, lacres do bem, né? Lacres de alumínio, né? Que tu para pra pensar algo tão ali no dia a dia, banal, né? Muitas vezes, e que foram transformados em cadeira de rodas. E no meio disso, então, estão os voluntários que separam, que, né? É um elo, realmente, né? Isso aí. Nós temos um grupo aqui de voluntários, hoje aqui na Norte e Nordeste, nós temos 92 voluntários ativos, muitos estão, muito mais estão cadastrados, né? Para as ações, mas 92 estão ativos. Por isso que geraram essas 1.910 horas até agosto de 2024. Esses voluntários, nós recebemos doações de mais de 92 postos de coleta. Então, o que a gente faz? Nós temos mesas aqui de separação, nós recebemos tampinhas, lacres, tampas metálicas, vêm vários produtos e blisters de remédio também. Então, as pessoas trazem os seus pacotinhos e nós começamos, os voluntários começam essa separação. Então, esse ano, nós já geramos mais de 500 quilos só de lacre. Olha só. Você falou também sobre as tampinhas. Também existe, então, um projeto que trabalha com essas tampinhas, que elas também se transformam aí em algo muito especial. Muito especial. O projeto Tampinhas do Bem, ele também nasceu em 2021. É um projeto de logística reversa. Então, nós coletamos tampinhas e entregamos para uma indústria de plásticos. Essa indústria, com a nossa coleta, ela troca, ela nos entrega equipamento esportivo. Para quem vai esse equipamento esportivo? A Fiesc tem um convênio com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e nós atendemos as crianças que estão nas casas de acolhimento pelo programa Novos Caminhos. Então, essas crianças, essas entidades, são os antigos orfanatos. Então, elas estão em proteção, medida protetiva, medida socioprotetiva, morando temporariamente nesses acolhimentos. Então, para vocês terem uma ideia, só a Norte e Nordeste, no primeiro semestre desse ano, coletou duas toneladas e 200 quilos. Inclusive, a gente já gravou um programa aqui também falando sobre o programa Novos Caminhos, que é incrível, né? E saber que além desse trabalho que vocês fazem junto com o judiciário catarinense, também tem esse apoio de levar uma bola, um jogo educativo dentro lá das casas de acolhimento. Quem não gosta de receber uma bola, de receber um jogo de tabuleiro, né? Então, mais vínculos aí sendo formados. Muito legal, parabéns. E a gente tem mais um, né, Simone? Que é o Retalhos do Bem também. Inclusive, você está aí com uma imagem muito bonita. Isso, o Retalhos do Bem, ele nasceu em 2022, né? Foi... é uma história, inclusive, muito... engraçado do dia a dia, assim, que a gente nem imagina, né? Nós tínhamos uma caixa de tecidos e eu e uma colega minha de trabalho, nós falamos assim, vamos fazer um travesseiro? E uma indústria tinha nos conectado, né? Tinha informado que ela tinha um resíduo, que são fiapos, fibras, fibras de tecido, que é um resíduo industrial que eles tinham que resolver o problema com esse resíduo. Nós unimos esse retalho com esse resíduo e começamos a fazer travesseiros. E isso cresceu de uma forma que hoje nós já produzimos mais de 10 mil peças. Só em 2023 nós recebemos 15 toneladas de resíduo industrial e transformamos em produtos. O nosso carro-chefe é um travesseiro, com certeza, né? Até porque ele vai um volume maior de enchimento dentro dele, mas a gente tem um xodó que são as naninhas. Elas estão aqui, ó. Então, são bonequinhas que são num formato de travesseiro, né? Então, tem naninhas de todas as... O formato é... Esse formatinho de travesseiro, né? Mas tem naninhas de todas as formas, de todos os tipos de tecido. Elas são super emendadas, né? Então, nós temos as voluntárias aqui que fazem essas emendas nelas. E uma voluntária muito especial que pinta o roxinho... Ficou lindo. De todas elas. E pra quem a gente entrega as naninhas? Pras crianças que estão hospitalizadas. E dentro também desse projeto Retalhos do Bem, vocês também usam uniformes usados numa reconstrução e entregam, devolvem pra pessoas mais carentes em formato de roupas, é isso? É isso aí. Esse projeto, dentro do Retalhos do Bem, nós temos essa parte de economia circular. Nós somos Fiesc, nós somos indústria, né? Então, a indústria traz algum problema pra gente e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Nós sabemos que, mundialmente, a roupa usada gera um problema, geram muitos estoques, né? Que vão pra desertos, vão... E as pessoas não sabem como usar. Os uniformes da indústria, a indústria nos procurou com essa... com essa problemática, né? Então, o que nós fazemos hoje, né? Nós recebemos esse uniforme já higienizado da indústria, o uniforme está em bom estado, ele vem pro processo de customização. Então, é retirada a marca desse uniforme, é tirada a logo da empresa, essa logo, ela é picotada e entregue pra empresa. É o único problema, é o único item que a gente devolve pra indústria. A gente devolve essa marca recortada. E esse produto, ele é customizado e a gente entrega pra comunidade. Simone, como participar, então? A gente falou tanto aqui de tampinhas, de lacres, né? Dessa questão dos uniformes, das naninhas. Como que a gente pode doar pro projeto? Existem pontos de coleta no site? Tem essas informações? Aqui, nós temos, em toda Santa Catarina, toda farmácia SESI, a pessoa pode deixar suas tampinhas e seus lacres. Então, os pontos de coleta, principalmente, são a rede SESI-SENAR e Farmacese. Aqui em Joinville, nós temos 92 pontos de coleta, são indústrias, a maioria são indústrias, que fazem gincanas, fazem coletas com seus colaboradores, e entregam pra gente essas tampinhas, os lacres, né? Pra participar das ações do programa Eu Voluntário, a pessoa pode ir lá na plataforma Eu Voluntário Fiesc e escolhe a sua cidade e verifica qual ação que ela pode participar. Simone, a gente vê transbordar amor aí na tua fala. Realmente dá pra ver nos teus olhos o comprometimento que você tem com esses projetos, né? E eu gostaria que você deixasse, então, um convite pra que mais pessoas se abram pra isso e participem, de alguma forma, da responsabilidade social, que não é só das indústrias, é de todos nós, né? Isso aí. Ser responsável socialmente não é só um item, né? Não é algo assim que eu vou deixar o meu tempo lá. Eu tô agregando muito mais pra mim mesmo, como voluntária, do que muito mais pras pessoas, né? Quando a gente entrega um produto, que a gente vê o sorriso de uma criança, vê o sorriso de uma família, é um momento de paz e de muito amor. Muito obrigada, Simone, pela tua participação, pelo teu despertar aqui, o interesse até do voluntariado, né? O jeito que você fala até nos cativa. Espero que tenha cativado você de casa também. E eles estão super dispostos a aumentar essa rede, né, Simone? Isso aí. Esperamos vocês como voluntários nossos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Fazer o bem nos faz bem. Então, é com esse significado aqui grandioso que a gente falou hoje sobre voluntariado que a gente encerra o programa. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho